Boa tarde, esse aqui vai ser o bolo do tema páscoa, que vai ser todo rosa, tá bom? Recheio de coco com ninho, bem recheado como sempre. Para cada camada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite, 170 gramas de leite condensado, meia colher de margarina e meia colher de farinha de trigo. Coloquei uma colher e um pouquinho de leite de pó, pode ser uma colher, pode ser duas colheres, uma meia, vocês vão escolher. Eu coloquei menos de meia xícara de coco, pode ser menos de meia xícara, pode ser uma xícara, ou uma xícara não, meia xícara. Esse aqui vai ser um bolinho com... Vou fazer de duas formas, vou começar de uma forma e vou ver da outra, qual fica melhor. Vou fazer aqui. Com a colher demora um pouquinho mais, vou tentar fazer com o bico sem parar, ver se adianta mais. Fiz isso uma vez com a colher, não gostei muito. Outra vez fiz com o bico, ficou até melhor, só com o bico sem parar. Vou usar aqui os dois, o que for melhor eu continuo. Só acertar aqui direitinho. Esse boleiro na forma 15, serve 10 pessoas. Em peso, ele fica na faixa de 1,3 kg por leite. 1,3 kg, mais ou menos. Depende muito do recheio. Tirar aqui essa pontinha. Ó, me perguntaram hoje aí, qual balarina eu gosto mais. Se essa aqui, a de alumínio ou aquela lá de lá, viu? Depende muito da decoração. Se for a 1 que gira mais rápido, aquela é melhor. Se for fazer a roseta, prefiro aqui, que é que ela não gira muito, viu? Eu giro com a mão. É para girar mais rápido, tem que ser aquela. Para que ela gira mais, porém é mais fraco. Isso aqui é mais forte. Vou começar aqui, viu? Vou pegar. Vou usar o rosa da Mago, tá bom? Isso aqui, ó. E o bom que o rosa que sobrar aqui, eu vou usar no outro bolo, né? Que vai fazer esse depois, para ser todo rosa também, então. Deixa eu colocar mais aqui, vou guardar aqui lá. O que eu vou guardar? Vou usar agora. Rosa da Mago, viu? O que eu vou usar aqui, ó. Misturar direitinho, para dissolver todo o corante. Daqui mesmo, é só colocar aqui o amarelo, que fica laranja, viu? Tá, rosa. Ele trocou o amarelo, que fica laranja, igual o vermelho. Pronto. Vou usar aqui o bico perlé número dois, viu? Isso aqui, ó. Vou ver aqui qual forma fica melhor, viu? Qual jeito de fazer. Se é esse bico mesmo, não é? Deixa eu encorçar aqui aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. E vou puxar. Tá vendo? Fica assim, ó. Deixa eu pegar a colher para fazer com a colher ali, ó. Só a peça, rapidinho. Quando a colher fica mais bonitinho, só que demora demais o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. Demora muito quanto a colher, viu? Vou tentar aqui com... Com o bico mesmo, ver se fica mais rápido. Aí. Puxa. Olha. Aperta e puxa, viu? Aperta e puxa. No caso, aperta e empurra, viu? Puxa não. Só aperta e empurra, só. Embaixo também vem por causa da bandejinha, viu? Vamos ver se em cima fica melhor agora, viu? o cantileiro também estranho com a colher fica mais fundinho da gente fica até mais bonitinho viu é só uma opção satisfazer um jeito é só uma opção se eu tivesse uma coisa, acho que eu consigo a questão é só uma opção só viu quem gostar da outra forma pode fazer do outro jeito eu fiz uma vez daquele jeito com a colher ficou horrível muito feio ficou feio, feio, feio de novo muito feio agora aqui é a contrária assim ó um decoração que eu não gosto pra mentir não não vou fazer não além de demorar Não vou fazer muita ela não. 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 Cadê os topos? Está aqui. Deixa eu escolher aqui a parte melhor. Vou tentar subir aqui um pouco a câmera. Vou subir como que eu não sei agora que está. O pézinho aqui está diferente. Vamos mexer aqui. O pé tá diferente o pézinho. Aqui ó. O pézinho. Deixa eu colocar aqui no meio. Aqui assim ó. São os dois pézinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu vou apertar com a faca, porque ela tem ponta fina com a faca é melhor apertar, aqui tem as pontinhas fininhas, pego aqui a faca para não borrar o desenho, oi, oi, prontinho, ambula aí, deixa eu pego aqui a câmera que ela está mesmo de focar aqui, aí, podem fazer com um bico ou então com uma colher, viu, deixa eu pegar aqui de frente, como ficou, certo, então, boa tarde e até a próxima, se Deus quiser, tchau, tchau.